Música Banco Desenvolvimento Asiático apoia o treinamento da economia para o funcionário público que completa o roadmap Timor-Leste e adesão para a ASEAN. O secretariado ASEAN é o apoio do Banco Desenvolvimento Asiático e do Timor-Leste para o treinamento do funcionário público que a ASEAN é a linha ministerial da economia para o roadmap Timor-Leste, Simo-Ona e na Boa Base do Indonésia para os membros permanentes de ASEAN. A ASEAN equipa a ASEAN é o pilar econômico. A ASEAN é o apoio do ADB, para a Bela Mai foi o treinamento da ASEAN oficiais, os linhas ministrais de ASEAN e atividades econômicas da ASEAN, a ASEAN é o ministro da Agricultura, Indústria, Turismo e a ASEAN. A ASEAN participa do treinamento da ASEAN, a ASEAN é o treinamento da ASEAN, e a ASEAN é o treinamento da ASEAN, a ASEAN é o treinamento da ASEAN. A ASEAN é o treinamento da ASEAN, a ASEAN é o treinamento da ASEAN. Vice-ministro do Comércio, Augusto Júnior Trindade e Atetem, Timor Oanhoto, precisa serviço Macaz no Né e a Tempo Barac, Bela Sae Ona, membro permanente ASEAN. A ASEAN é o treinamento da ASEAN é o treinamento da ASEAN e a T berupa na Oinar, me blocrame do treinamento da ASEko, treinamento da ASEAN é o treinamento da ASEAN é o treinamento da ASEAN. A boa será não é integrada, então a gente tem que ter preparado, que ela é preparada em termos de economia, e tem o serviço de uma casa, vai dar na barra, e está rotando, Timorão, Núder Timorão, e estamos tendo que ter todo o recomitamento da boa, que a gente tem que ter agora lá. Treinador capacitação programa refere, mas o representante secretariado ASEAN, no representante do Banco Desenvolvimento Asiático, NB e a direção economia, onde foi o treinamento, com a oficia Estimorão, Sira, Hamutuk, Limano Luresin, Selina Lopes, Agustinula Costa, GMN.